Então, primeira gravação com o bagulhinho de fundo. Aí eu peguei um programinha na internet que imprime impressora comum em etapas, em folhas. Puta trabalho montar, recortar e montar depois, vale a pena pagar pra fazer um cartaz. Então, fiquei de falar sobre como os americanos jogam coisas fora daqui né. Porque, como eu mostrei no outro vídeo, as coisas são descartáveis. Vale a pena tu comprar uma coisa nova e jogar a tua usada fora. Aqui, é sempre dividido bem as coisas assim. Nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis, Estados Unidos, e cada estado cuida das suas coisas. Cada cidade é que nem bairros no Brasil. Por exemplo, quando eu cheguei aqui nesse mesmo apartamento que eu estou de novo, há dois anos atrás, eu trabalhava uns 30, 35, 40 minutos caminhando daqui. Eu ia caminhando daqui, aqui é Raui. Duas, três quadras pra lá e Lindem, uma nova, uma outra cidade, super perto. Ou seja, eu morava numa cidade e caminhava pra outra pra trabalhar. Se eu morasse duas, três quadras pra lá, pro outro lado, eu moraria em outra cidade. Então, eu caminharia até a terceira cidade pro meu trabalho, se fosse. O que eu estou querendo dizer com isso é que, nos Estados Unidos, as cidades são pequenininhas, tipo bairros. E facilita um monte pra prefeitura da cidade cuidar da cidade. É como se cuidasse de um bairro, é pequenininho. Cada cidade cuida dos seus impostos, das suas coisas. Isso seria uma coisa muito boa pro Brasil, porque funciona magicamente as coisas aqui. Aqui toda cidade tem que prestar contas com o contribuinte. Todas. Final de cada ano, tem lá o dinheirinho que arrecadou de imposto e o dinheirinho que gastou com o imposto. Sobrou? Tá, que tem que se contar na conta do ano que vem. Tá ali como caixa pro ano que vem. Não some dinheiro. Prestadinhas as contas. Recebeu tanto de imposto, gastou tanto de imposto. Do dinheiro do imposto. Pra fazer isso, pra fazer aquilo. A fiscalização aqui é aqui ó. Em cima. Em cima. Por isso que funciona. E com cidades menores, funciona mais fácil que é mais fácil de controlar. Então, vou falar um pouco de Rowey onde eu moro, em New Jersey. Que é 20 minutos de Newark, que é o lugar dos brasileiros. Que, por sua vez, é uns 15 minutos, 10 minutos do lado de Nova York. Então, eu tô a meia hora de Nova York. Aqui em Rowey, e na grande maioria das cidades, existe o lixo reciclado. Diferente do Brasil, aqui, se tu não reciclar teu lixo, tu toma multa. Aqui, de uma quarta sim e uma quarta não, nessa cidade. Cada cidade muda o seu dia. Aqui, de cada duas em duas semanas, uma quarta sim e uma quarta não. A cada 14 dias, tu tem que botar teu lixo reciclado pra fora. Os lixos, tu deixa fora de casa, tu tem teus latões de lixo. E no dia certo, tu põe pra frente da casa. Então, aqui, nas quartas-feiras de reciclado, de 14 em 14 dias, tu põe o lixo reciclado. E se tu botar lixo reciclado, latas, papéis, caixas, em dia de semana comum, que aqui, por exemplo, passa segundo e quinto lixo comum. Se eu botar saco de lata de refrigerante nesses dias, provavelmente vai passar uma, duas vezes, mas aí o cara do lixo vai saber, vai anotar o endereço, vai passar e depois vai vir algum fiscal conferir e vai me multar. Vai achar que é uma coisa radical? Isso funciona. Se fosse assim no Brasil, entende? Tu mete a mão no bolso do consumidor, ele faz direitinho. A mesma história de lixo na rua. Tu não vê lixo na rua por quê? Porque se tu jogar, multa é de 100 dólares. Se eu jogar um papel de bala, de chiclé no chão, é 100 dólares. Não tem, ai, desculpa, junta e põe fora. É multa na hora. Aplica dinheirinho no bolso multas, vai ver se no Brasil não mudaria se fosse regradinha. Fica a dica aí, ó, governante. Aqui as coisas funcionam porque a lei é dura e funciona. Como no caso do lixo. Aqui, a última quinta-feira do mês em Raui, muda, deve mudar de algumas cidades. É a tal do dia do lixo grande. O que que é o dia do lixo grande? É dia que tu pode botar uma cama fora, um sofá fora, TVs fora. Esse tipo de lixo não pode nem reciclar. Só vai na última quinta-feira do mês. Aprendi isso logo quando eu cheguei aqui. Por quê? Porque minha irmã me contava essas coisas. Porque ela tá aqui há 10 anos, ou 11 anos já. E ela disse que a primeira casa dela, ela mobiliou toda com coisas do lixo. E aí tu vai pensar no Brasil, puta que pariu, que nojo, que merda. Não é! Aqui as coisas são descartáveis. Como eu mostrei. Se eu fosse comprar uma impressora, eu não uso HP porque o cartucho é caro, como eu mostrei, em 69. Eu uso impressoras que permitem, que não são de marcas americanas, que eu posso comprar cartucho reciclado sem problema. Cartucho recarregado da China, sem o menor problema. Então eu uso essas impressoras. Então... Se eu usasse uma HP, como minha mãe usa, valeria a pena eu comprar uma multifuncional nova de 59 do que pagar 69 nos cartuchos. Correto? Ok que tá em promoção, 59% mas elas estão sem promoção. Se não tá no Walmart, tem promoção na GasBuy, tá em promoção numa outra loja de eletrônicos. Sempre tem em promoção, que é mais barato que os cartuchos. Então, o cara compra a impressora nova e põe a dele fora no lixo. Porque ninguém quer de graça também por causa disso, porque os cartuchos são caros. Então, nesse dia do lixo grande, quando tu pega... Vamos citar o meu exemplo, não vou citar o da minha irmã, porque foi tudo que ela me contou que contou. Então eu vou citar o que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui na primeira quinta-feira, a última do mês. A minha irmã disse, vamos... Eu que tá morando com ela, vamos que eu vou te apresentar pro lixo grande. Estranho, né? Catar coisa no lixo. Mas muita gente faz. Então, a gente pegou o carro dela. E ela disse, vamos sair daqui de Rowey, que é muito perto de Elizabeth, Newark, que é a Amazônia mais pobre. Aqui também é a Amazônia intermediária. Entende? Que não é ainda aquela América padrão, como eu disse que ela é na Virgínia. Vem muita gente pobre morando aqui, porque os lugares são mais baratos, etc, etc, etc. Aí ela disse, vamos pra Colônia. Colônia é uma cidade... 3 cidades pro lado, se eu não me engano. E tipo, 5 minutos de carro. Vamos pra Colônia, que é uma cidade mais chique. Que só tem casas, não tem apartamentos e tal. Ok, fomos lá. É só casas padrão americano. Aquele é padrão também filme. Casas. Quintal na frente e tal. Bem padrãozinho americano. E na frente das casas, a gente olhou assim, de uma esquina até a outra. Só assim ó... TVs. Um mundo de TV. Parecia... Porque a TV LCD aqui é barata desde quando eu cheguei. E o pessoal compra as LCD e joga fora as de tubo de... Caso de tubo comum. TV grandona. Fomos escolhendo a dedo. Porque ela me disse que muita gente põe TV estragada fora. Então... A maioria daqui tá estragada. Mas igual. A gente pegou 5 TVs. Botamos 3 de 20 polegadas no banco de trás. Do carro da caminhonetezinha dela. E mais 2 grandonas de 29 no porta-malas. Pra testar e ver se funcionava. Nesse meio tempo que a gente tava pra voltar. A gente passou por sofás. Por camas. Armários. Tinha uma geladeirinha. Um frigobar pequenininho. Bem ruizinho. Mas tava lá. E... Muita gente põe assim... Working. Que tá funcionando. Pra tu saber que tá funcionando. Não perder tempo. Tempo as TVs. A gente pegou todas que não tinha nada escrito. Porque na maioria... A gente nem viu alguma escrita. A gente foi pelas mais bonitas. Aquelas de tela plana. Controlezinho grudado junto na TV. O pessoal se preocupa até nisso. Botar o controle com uma fita assim. Pra saber que tem controle. Passamos. Voltamos pra casa. Não tinha mais lugar pra botar nada no carro. Chegamos aqui. Nem tiramos a TV do carro. Só botamos assim no pé do carro. E tem tomada lá de fora da casa. E testamos. Nenhuma das 5 funcionava. Minha primeira TV não deu certo. No outro mês seguinte. Por enquanto, desse mês. Eu... Fiquei usando a TV da minha irmã. Porque ela tinha umas 6 TVs em casa. 6 ou 7 TVs em casa. De tudo. Tudo de graça. Tudo que ela pegou na rua. Ou que ganhou de algum homem. Ela me deixou uma TVzinha de 20 polegadas. Pequenininha. No mês seguinte. Eu encontrei uma de 29 funcionando. Com baita visão e escritura funcionando. Peguei essa TV. E foi uma que eu usei até eu comprar minhas LCD. Pra você ver. Pode parecer estranho a gente falar assim. Porra. Pegar coisa no lixo. Mas é um hábito daqui. Dos mais pobres. Pegar essas coisas no lixo. Porque tem muita coisa boa. Sofás. Sofás é uma coisa cara aqui. Tipo 400, 500 dólares. Aquele sofás bonitão aí e tal. Tu vai conseguir um usado por uns 200. Por aí. 150. O conjunto inteiro de sofás. Mas tu também pode encontrar no lixo de quinta. Estão no lixo grande. Questão de sorte. Onde tu andar. A cama da minha irmã era assim. Ela pegou uma. Teve um refrigerador. Aquele sargelinho. Branco. Antigo. Mas funcionando. São coisas assim. E tu vai passando nessas cidades mais chiques. Tu vai vendo os latinos todos fazendo esse tipo de coisa. Porque é um hábito daqui. E é algo interessante. Não pensa que é puta que pariu. Pegar bagulho no lixo. Não. É um bagulho interessante. Tem muita coisa boa. Porque as coisas são descartáveis aqui. Quer ver? Vou dar um exemplo dessa câmera aqui. Eu comprei essa câmera. Uma Full HD. Comprei para fazer videozinho do carro. Então eu comprei sem microfone. Sem entrada para microfone externo. E agora está fazendo falta. Porque eu estou montando um estúdiozinho em casa. Fui olhar o preço dela. Eu paguei 259. Full HD. Que marca é essa? Toshiba. Toshiba. Uma câmera boa cara. Cheia de função. O Windows só peca por não ter a entrada de microfone. Aí como eu vi que o áudio está ficando ruim. Eu estou precisando de uma estourada em ele na edição de vídeo. Isso estraga um pouco. E a única opção que eu teria agora. Era comprar um gravador de voz. Gravar o áudio separado. E depois juntar os dois. O áudio com o vídeo. Mas porra. Puta trabalho extra que não precisaria né. Então eu estava olhando umas outras câmeras. Aproveitar que aqui tem a Black Friday. Depois eu vou falar sobre a Black Friday no próximo vídeo. E ver se eu encontrava. Porque essa minha câmera está a cento e poucos pila. 130 aí. 138. 139. Eu vi ela para vender no Walmart. É Toshiba Camilleu H30. Pode conferir. Está 130 dólares. Se eu não me engano. Ou no Walmart. Ou na. Compusa.com. Então. Está 130. Por 200. O preço atual dela. Uma câmera menorzinha. Eu já compro uma câmera bacana. Igual a essa. Mesmo as funções. Com entrada no microfone. Pode comprar um microfone. Trabalha com microfone. Vem mais fácil para os vídeos. Então. Essa. Se eu comprar uma câmera nova. Essa câmera perde a função. O que que eu vou fazer? Entende? Lógico que eu não vou jogar fora. Porque eu sou brasileiro. Cara. Eu sou pobre. Vou jogar fora uma câmera que custa uns mil reais no Brasil. Vou usar para filmar na rua e tal. Para o país. Eu não preciso de um áudio mais profissional. Mas o que eu estou querendo dizer. É que as coisas são fáceis. Acessíveis demais. Então tu acaba. Descartando coisas. Se não fosse o caso de uma câmera. Se fosse o caso de uma coisa grande. Por exemplo. O FreegoBuy. Que eu comprei por quarenta dólares no yard sale. Ele custa uns cento e cinquenta. Se eu tivesse. Em vez de alugado um apartamento inteiro. Alugado um quarto. Ele seria útil no quarto. Agora ele estaria desligado. Se eu fosse um americano nativo. Ele está só ocupando espaço no quarto. Então um americano que que faria. Ia botar isso num storage. Num lugar que guarda as coisas. Ou. Ia jogar fora. Porque. O que que eu vou fazer. Eu vou vender como. Por uns dez. Vinte dólares. Trinta dólares. Para alguém. Então. Financeiramente. Não vale o trabalho. De vender por vinte. Trinta dólares. É mais fácil. Eu carregar. Botar ali fora. E deixar. Alguém que necessite. Pegar. Se eu estou citando. Por exemplo. Se eu tivesse jogo de sofás. Eu ainda não tenho um conjunto de sofás. Eu vou comprar o meu primeiro usado. Provavelmente. Então. Depois da uma melhoradinha na minha vida. Eu quero comprar um novo. O que que eu vou fazer com o sofá. As pessoas não pegam sofás usados. A não ser quem não tenha. Mas todo mundo tem. Então. O que que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar o lixo de quinta-feira. E botar ali na frente. Para alguém que precise. Pegue. Lixo de quinta. Lixo grande. Anota bem isso. Porque dá para tu mobiliar a casa inteira. A minha irmã mobiliou a casa inteira dela. Inteira. Sem exceção. Não comprou nada. Ela pegou cama. Sofá. TV. Rackzinho de TV. Rackzinho para o computador. Tu encontra até computadores desses antigos. Porque é tudo descartável. Anota bem. Lixo grande de quinta. Volta depois.